Vou me atracar num bailezinho de fronteira, só comendo pelas beiras, bem do meu jeitão. Lá no fundão, hoje vai ter um entreveiro e eu quero bailar faceiro, bem nesse trancão. Vocês são os nossos convidados pra sábado, dia 6, Grupo Minuano, no palco do Sítio Novo. Grupo Minuano e muito mais atrações. Vocês são os nossos convidados e a cobertura oficial é do Portal Guapos, os nossos amigos aí, o qual também mandam um abraço. Sábado é nóis, não fico fora dessa, espero lá.